E aí E aí quando eu encontro Começa a conversar Pô, o cara é legal O cara é maneiro E se você não for legal com você A gente jamais vai saber o nome, né? Não tem como não, né? Jamais, jamais 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 Mas a pessoa vai saber Porque eu sou muito transparente Então assim A próxima que eu encontro Eu já não dou essa chance Vai ter a coisa, né? Não, não dou a chance Dessa pessoa ser babaca de novo, sacou? Eu preciso Eu te dou minha filha Pra você criar E nunca mais devolver Eu preciso saber esse nome Pelo amor de Deus Eu sou uma letra Eu sou uma vogal Eu sou um gesto É da Globo, é da Globo Só me disse É da Globo Só me disse Já fez novela Ou sim Eu já falei a letra Você nem se ligou É W? Ah O trezeiro do molejo Não, não Não, meu parceiro Você na verdade Cresceu no interior de São Paulo E Mato Grosso do Sul Que é um ambiente sertanejo Sim Total E você não foi pro sertanejo Não fez uma dupla Só você Tia e Guinho Pra não dividir impostos Você resolveu seguir a carreira solo Eu comecei tocando violão E tocava o que eu ouvia no rádio Aham E no rádio da minha cidade Tocava muita música sertaneja Então assim Óbvio que a música sertaneja Já faz parte da minha vida Amo ouvir E sempre que Eu tenho saudade desse tempo Principalmente do tempo de casa de vó De tempo de criança A música sertaneja faz parte demais Mas o samba é o que me pega O samba sempre foi a paixão da minha família Natal Reunião de pessoas Na família Samba E aí quando eu vi o samba O cavaquinho pela primeira vez Com 14 anos de idade Eu fiquei maluco Fiquei louco Com aquele som Coloquei na minha cabeça Que queria ser aquilo Foi uma dor de cabeça Pra minha família Porque Eu sempre fui muito de estudar E 14 anos Perto de fazer O vestibular Ficou nessa E aí Quer ser o que? Eu quero ser pagodeiro Pagodeiro O que você quer ser? Cantor? Quer trabalhar com música? Não Quero ser pagodeiro Olhando o Alexandre Olhando o Péricles Olhando o Belo O Krigo O Rodriguinho Enfim Eu queria ser esses caras Quer dizer Com 14 anos Onde a maioria dos pré-adolescentes Estão tocando baixo Você estava tocando o cavaquinho Você lembra a primeira música Que você tocou no cavaquinho Ou no violão? Lembro Temos aí um violão? Um cavaquinho? Ou um adolescente? Que tem um Obrigada, querida Ah, tem aqui um violão Vamos lá A primeira que eu toquei Ou que você compôs Que eu compus? Nossa senhora Momento Ih, já vou chorar aqui Eu vou tocar a primeira música Vai ser a primeira vez Eu vou fazer isso na minha vida Para as pessoas Vou tocar a primeira música Que eu fiz na minha vida Eu tinha 12 anos de idade Amor Por que me castiga? Ai, Deus Lembrei de um ex Por que me procura? Por que me procura? Com esse seu olhar Amor Não me olha assim Tem a dó de mim Não vou suportar Olha essa parte Não vê um anel no meu dedo Respeite a minha opinião Casei com ela porque Eu não quero você Refrão Pare de me procurar Pare de me procurar Eu sei que você não me ama Só quer me usar Deus, eu amo o Tiaguinho Quero voltar pro meu ex Acabou Sério, por que você não gravou essa música? Ah, não É maravilhosa E você percebe que ela é meio setaneja? Pare de me Pare de me procurar Pare de me procurar Pare de me procurar Que eu sei que você não me ama Você só quer Eu disse você só quer Eu já vi de todas as vezes Você só quer Me usar Maravilhoso Amei